Chega no fim do ano, entre o Natal e o Ano Novo, as pessoas desaceleram um pouco, começam a pensar sobre a própria vida, começam a revisar o que fez no ano que passou, e muitas pessoas colocam metas para o próximo ano. A gente entra na internet e vê aqueles vídeos com metas para o Ano Novo, como ganhar mais dinheiro, como empreender melhor, como progredir no trabalho, tudo isso é muito bom, tudo isso é muito saudável. E o investidor de fundos imobiliários e de ações que paga dividendos não pensa diferente. Nós, que somos investidores de longo prazo, reforçamos aquele aspecto de ter disciplina, paciência e persistência para continuar investindo nos ativos, por mais que a roda gigante leve os preços para baixo, depois a gente sabe que pode subir de novo. E a gente reforça também que temos que ter a resiliência para superar os momentos difíceis, e vem um momento difícil atrás do outro, parece que não tem sossego. Essa é a vida do investidor em Bolsa de Valores. É preciso também, especialmente no começo da jornada, fazer um sacrifício para economizar dinheiro, para fazer sobrar o dinheiro que você ganha com o seu trabalho, com o seu empreendimento, para você poder investir em fundos imobiliários, em ações que pagam dividendos. Tudo isso é verdade. Disciplina, paciência, sacrifício, tudo isso é necessário para quem está começando a investir. Agora, é preciso ser radical quanto a isso? Aí é uma escolha sua. A essa altura do campeonato, você já desconfia que eu não falo só de investimentos, eu gosto de falar de filosofia também, afinal de contas, estamos no quadro Filosofando. E para quem não me conhece, meu nome é Jean Tozzetto, eu tenho o maior prazer de trabalhar junto com o professor Barone pela Suno Research, e eu passei esses dias entre o Natal e o Ano Novo lendo sobre filosofia e eu constatei que os filósofos, sejam os gregos, sejam os romanos, sejam os estoicos, sejam os filósofos alemães de 300 anos atrás, eles todos, quase todos, pregam que as pessoas têm que ter uma vida equilibrada. Só que essa noção de vida equilibrada, ela é muito combatida atualmente, porque todo mundo é direcionado para ser um expoente a alguma coisa. A gente, o tempo todo, é incentivado a ser o melhor naquilo que a gente faz. Tem que ter muita dedicação e vem aquela noção de que se você está ocioso, se você está descansando, você está perdendo tempo. Tem aquele pessoal que fala, enquanto você descansa, o outro está estudando para o concurso, enquanto você descansa, o outro está progredindo no emprego. E aí muitas pessoas têm até medo de tirar férias. A pós-modernidade não incentiva as pessoas a ter uma vida equilibrada. Incentiva as pessoas a ter uma vida radical no sentido de se dedicar para um trabalho, se dedicar para um empreendimento, se dedicar para os esportes. E nós temos os ídolos nos esportes e nos empreendimentos e nos investimentos. E tudo que chega para a gente é o lado bom deles, mas vamos analisar com calma. Os atletas de alto rendimento, os expoentes dos esportes, eles possuem uma vida equilibrada? Não. Eles possuem uma vida regrada, repleta de treinamentos. Eles têm um treinador que passa uma agenda de treinos, eles têm um fisioterapeuta que passa uma série de exercícios para preservar o corpo, eles têm uma nutricionista que recomenda tudo o que eles podem comer e principalmente o que eles não podem comer. E os atletas de ponta têm até assessor de imprensa, porque tudo o que eles falam é previamente combinado com os seus assessores e as suas entrevistas não são nada espontâneas. Nós temos esses grandes atletas do tênis, do vôlei, do futebol, do automobilismo, são campeões, ganham milhões e tudo que chega para a gente é esse lado bom. Não chega o sacrifício que eles fizeram para estar nessas posições. Um atleta, por exemplo, ele se dedica dos 15 anos de idade até os 35 para um esporte, ele ganha muito dinheiro, ganha fama, mas ele chega com 36, 37 anos, o joelho dele começa a doer, o cotovelo dói, o ombro dói, e ele se aposenta no auge para preservar a sua fama, mas ele vai passar por anos e anos sentindo dores e escondendo esse fato da maioria. Então, quando você vê o craque do futebol que acabou de perder a Copa do Mundo e três dias depois ele participou de uma festa de arromba e as redes sociais entregaram que ele participou dessa festa, muita gente fica chateada, como é que ele pode participar de uma festa, sendo que ele acabou de perder uma semifinal, uma quarta de final de Copa do Mundo. Eu entendo isso. Esses atletas, eles extravasam, eles levam uma vida tão radical que eles precisam extravasar em algum momento e isso é um sinal de que eles não têm uma vida equilibrada. E nós podemos também pensar naquelas modelos super belas, aquelas atrizes super talentosas e nós vamos constatar que elas não têm uma vida equilibrada, elas têm uma vida regrada. Elas não podem comer o que elas querem, elas não podem tomar sol no momento que elas querem porque tudo é condicionado para preservar a beleza, elas têm que treinar muito também, ensaiar bastante. Elas viajam bastante também, as modelos viajam. Elas não têm uma estabilidade, elas não têm o lar como base da sua rotina. É um dia diferente depois do outro, é um país diferente depois do outro e tudo o que elas falam também parece muito combinado. Elas ganham muito dinheiro, elas são famosas, mas não quer dizer que elas têm uma vida equilibrada. muitas crianças sonham com isso, mas não têm noção do sacrifício, da disciplina e da paciência que é necessário porque muitos atletas e modelos e atrizes levam tempo, quem sabe anos, para ter algum tipo de reconhecimento, sendo que muita gente nem tem isso. Da mesma forma, os executivos de multinacionais ou os grandes empreendedores que constituem empresas bilionárias ou quem sabe trilionárias, eles até ficam famosos, reconhecidos. E a gente fica esperando qual será o próximo conselho que esse pessoal vai dar para a gente. A gente tenta agarrar esses conselhos e trazer para as nossas vidas. E esse pessoal trabalha 12, 14, 16 horas por dia. Esse pessoal não tem fim de semana. Esse pessoal não tira férias. Esse pessoal não vê o próprio filho crescer. De repente, nem o neto que esse pessoal vê crescer. E fica parecendo que é um pecado tirar um dia de folga. É um pecado tirar um dia para o lazer. E se você colocar uma lupa na vida pessoal desses grandes executivos, desses grandes empreendedores, você vai ver que eles têm os seus problemas de saúde, que eles acobertam. Eles têm a pressão alta, que eles não falam o que eles têm. E finalmente chegamos naqueles investidores de cabelos brancos que são bilionários. Eu não vou ficar aceitando o nome, mas você já sabe de quem eu estou falando. A gente fica esperando aquelas conferências anuais. O que eles vão falar? Qual vai ser o discurso deles? O que eles vão publicar naquela carta anual? Que frase motivacional deles a gente pode destacar para transformar em um quadro e pendurar na parede? Tudo isso é muito legal. A gente acompanha realmente as decisões sobre investimentos que esses grandes investidores fazem. A gente tem que acompanhar, tirar o lado bom disso, mas não tem só o lado bom. Temos que colocar também uma lupa sobre a vida pessoal deles. E eu me arrisco a dizer que eles pagaram um preço muito alto para se tornarem multibilionários depois dos 90 anos de idade. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de um custo pessoal. Qual é a rotina que eles têm hoje? A mesma que eles tinham com 30 e poucos anos de idade. Eles acordam cedo, vão para o escritório, ficam sozinhos em suas salas, lendo balanços financeiros, se reúnem de vez em quando para discutir as coisas. Quando os filhos aparecem para dar alguma entrevista para falar sobre o pai rico, você percebe que eles não têm aquele brilho no olhar. Se você olhar a vida pessoal deles, o casamento muitas vezes está desfeito. E aí eu pergunto para você, é realmente isso que você quer? Você quer ter a mesma rotina aos 90 anos de idade que você tem hoje, aos 30, que você está se sacrificando hoje, pensando no futuro? Se é isso que você quer, não tem problema nenhum. Eu não quero aqui colocar juízo de valor. Eu só vou dizer que você não vai ter uma vida equilibrada. Você vai ter que ter muita disciplina, muita paciência e muito sacrifício. Agora, dá para chegar à independência financeira com disciplina, com paciência, com sacrifício, mas sem radicalismos? Eu vou dizer para você que dá. Você pode ter uma vida equilibrada e mesmo assim continuar investindo. E você pode ter um desempenho muito bom. Você não vai chegar no auge, no topo, mas você vai ter o suficiente para ter uma vida muito boa. O investidor de longo prazo, ele tem que focar realmente no longo prazo? E eu estou falando de mais de 10, 15 anos, sim. Mas o investidor de longo prazo não pode ficar o tempo todo pensando no longo prazo, porque assim ele não vive o presente. A vida não é contada em décadas. A vida pode ser contada um pouco em anos, quando você faz aniversário, quando você faz declaração do imposto de renda, quando você passa o Natal com a sua família, aí você percebe que a vida passa em anos também. A vida pode ser contada em meses, quando você faz o seu aporte mensal, quando você recebe o seu salário, tudo bem. Mas a vida, a unidade de tempo da vida que você percebe ela passando, é simplesmente o dia, quando você acorda e tem a oportunidade de fazer o seu melhor antes de dormir. É nesse dia que você vive, é no presente. E aqui eu volto ao início da conversa. Os grandes filósofos da Grécia Antiga, da Roma Antiga, e mesmo os mais recentes, eles pregam uma vida equilibrada, eles pregam a moderação. Isso não quer dizer que você será um expoente, mas tudo bem, você terá uma vida feliz, mesmo assim. E dessa forma, você vai perceber que as pequenas coisas do dia a dia é que dão tempero na sua vida, é que dão sentido pra sua vida. Não é o dinheiro que vai dar sentido, porque o dinheiro é uma invenção humana. Você tem que desfrutar da natureza, dos amigos, da família, e pequenas coisas relacionadas com isso podem até frear o seu desenvolvimento de patrimônio, da sua renda passiva, em direção à independência financeira. Você vai ter gastos relacionados ao seu dia que vão atrasar realmente a sua jornada, mas não tem problema. Pra muitas coisas, o seu fundo imobiliário pode esperar, mas a sua família não pode esperar, os seus amigos não podem esperar, e a sua saúde não pode esperar. Então, tem aquele dia que você chega à tarde do trabalho em casa, você tá moído, você tá cansado, mas a sua esposa tá mais cansada que você, porque ela fez jornada dupla e você não lavou a louça pra ela naquele dia. Então, sabe o que você pode fazer? Fala assim, a gente não vai jantar em casa, vamos dar uma volta, eu vou te levar no shopping, eu vou te comprar uma bolsa, ou eu vou te comprar um sapato de salto alto, ou eu vou te comprar uma encharpe, e ela vai perguntar, mas não é meu aniversário, não tem problema, eu quero ver você bonita, eu quero ver você de alto astral, essa bolsa, esse sapato, vai custar dinheiro sim, vai tirar do seu aporte em fundo imobiliário sim, mas e daí? Você vai atrasar um pouquinho a sua jornada, mas você vai fazer a sua esposa feliz naquele dia. Então, lá na frente, quando você cair doente de tanto trabalhar, sabe quem estará do seu lado? A sua esposa, você não estará sozinho. E se a sua criança, ela manifestou que gosta de tocar piano, ela tem um certo talento para tocar piano, coloca ela na escola do piano, ah, mas vai custar 250 reais por mês, vai custar quase 3 mil reais por ano, e daí? Isso vai te impedir de colocar a comida na mesa? Isso vai te impedir de completar o aporte no seu fundo imobiliário, na sua ação? Não? Então, leva a menina para ter uma aula de piano, porque pode ser, possivelmente, que ela nunca será uma grande artista, ela nunca será uma grande pianista, mas no final do ano, você vai ver a apresentação dela e dos outros alunos da escola de música, e você vai falar, nossa, valeu a pena, olha como é que a minha filha está feliz. Ou, quem sabe, o seu menino quer jogar futebol, a gente sabe que não tem mais campinho no fim da rua, tem que levar na escolinha para jogar futebol, ah, mas vai custar 150 reais, vai custar 250 reais, e daí? Leva o garoto para jogar futebol, vai ver o jogo dele, sai mais cedo do trabalho no sábado, fala que você não vai fazer plantão no sábado, para ver seu filho jogar bola, ele talvez, muito provavelmente, não vai ser um craque, não vai jogar na seleção, mas ele vai falar assim, nossa, meu pai foi ver meu jogo, e quando ele crescer, ele vai lembrar disso no passado, meu pai assistiu meu jogo, hoje eu tenho que fazer o mesmo esforço pelo meu filho, porque eu vou dizer o seguinte para vocês, criar uma criança, ou criar filhos, não é fácil, a gente tem que fazer o melhor por eles, e deixar eles pensarem que o mundo é bom, para eles terem momentos de felicidade agora, porque eles vão crescer, eles vão descobrir sozinhos, que o mundo não é exatamente um lugar justo, mas aí será tarde demais, e eles terão boas lembranças, de você, da sua esposa, se você se orgulha de trabalhar, 12 horas por dia, então você pode levar seus pais, para almoçar no domingo, você tem que fazer isso de vez em quando, se os seus pais estiverem vivos, porque isso vai ser muito bom, chega lá no restaurante, o seu pai, ou a sua mãe, vai se oferecer, para dividir a conta com você, não, deixa comigo, deixa eu pagar sozinho, porque vocês, me deram de comer, por tantos e tantos anos, deixa eu fazer isso, pelo menos uma vez por mês, para vocês, deixa eu fazer isso, ou, de repente, seus pais, não estão mais aqui, mas você pode fazer isso, pelos seus sogros, né, aquele sogro, que te emprestou a edícula, para você morar no começo do casamento, que você não tinha casa própria, você foi morar no fundo da casa do sogro, não foi? Quantos casais, não passaram por isso? Vai lá, paga o almoço, para o seu sogro, para a sua sogra, aí ele vai comentar assim com ela, nossa, o nosso genro, não é aquele pão duro, que eu imaginava que ele era, ele é um cara legal, essas coisas pequenas, porque eu não estou falando de carro novo, eu não estou falando de casa nova, eu não estou falando de financiar apartamento na cobertura, são coisas pequenas que eu relatei, elas vão dar aquele tempero na sua vida, vão te dar a base, para você ter uma vida mais equilibrada, e você tem que se empenhar, para conseguir fazer essas pequenas coisas, e ainda assim, continuar investindo, em fundos imobiliários, em ações que pagam dividendos, Então gente, eu não vou embarcar, nessa história de metas, para você estourar de ganhar dinheiro, metas para você trabalhar mais, metas para você progredir, a todo custo, não, eu estou aqui para colocar o contraponto, que uma vida equilibrada, é o caminho mais saudável, para você ter uma vida feliz, eu queria terminar a conversa de hoje, fazendo a sugestão de leitura de um livro, O Ócio Criativo, de Domênico de Masi, não é um livro sobre investimentos, não é um livro para você se tornar, um as no seu trabalho, não é um livro para você arrebentar, de desempenho, é o contrário, é um livro que fala, sobre o perigo de você, idolatrar o dinheiro, e o trabalho, é um livro que prega, que o seu momento de descanso, o seu momento de lazer, pode ser muito bom, para você inclusive, ter melhor desempenho, no seu trabalho, para você ser mais eficiente, naquelas horas, que você está trabalhando, muitas pessoas, desenvolvem a sua criatividade, não sentadas, num escritório burocrático, elas desenvolvem a sua criatividade, fazendo coisas, que às vezes, não estão relacionadas, com o trabalho, passeando, caminhando, pedalando, vendo uma peça de teatro, vendo um filme bom, ouvindo boa música, isso não é pecado, você tirar um tempo livre, para você crescer culturalmente, e você percebeu também, que eu não estou aqui, para falar exatamente, o que você quer ouvir, mas eu vim aqui, para falar o que talvez, você precisa ouvir, e nesse sentido, eu quero agradecer, o professor Baroni, porque ele dá pauta livre, para eu falar, o que eu quero, aqui nesse quadro, filosofando, eu queria agradecer, você que vem assistindo, os vídeos, que eu venho, elaborando, para o canal, do professor Baroni, e chegou aquele momento, que eu vou pedir, aquele favor, para você, se inscrever no canal, ativar o sininho, para receber as notificações, você sabe, que a gente se empenha, para entregar um conteúdo, realmente de qualidade, para você, e se possível, deixe o seu comentário, aqui nesse vídeo, o que você achou, dessa abordagem, que eu fiz, você pode discordar de mim, não tem problema nenhum, porque é com as críticas, construtivas, que a gente vai evoluindo, aos poucos, no mais, um grande abraço, e até a próxima.